Música Entregar a minha vida para Jesus não foi um desafio. O desafio foi aceitar o propósito como norte para a minha vida. Eu conheci Jesus muito novo. E desde cedo eu tive que abrir mão de coisas que eu acreditava serem importantes para mim. Eu poderia ter ficado só com aquela ideia de Jesus, mas ele me chamava para viver algo de verdade. Viver Jesus de uma forma intensa. Eu casei cedo e com a certeza de que eu estava fazendo uma aliança não só com o homem que eu amava, mas com um propósito, um chamado de Deus para a minha vida. Nossa intensidade deixava algo claro. Fomos chamados para dar frutos. E essa missão iria nos custar tudo. O desejo e o amor de fazer discípulos e pregar a palavra nos levou a tomar decisões radicais. Comecei a me envolver com tudo que Deus tinha para a minha vida. E logo nos tornamos uma família espiritual. Nós, os nossos irmãos em Cristo, os nossos discípulos, morávamos todos juntos. E crescemos todos juntos. Era muito jejum, muita oração, muita palavra. Mas o mais intenso era que queríamos dar frutos em Deus. A cada pessoa que eu ganhava para Jesus, fazia o que fosse possível a gente ver que conseguiríamos levantar um exército para eles. Queridos, dar frutos é decidir destinos. E essa é a marca da minha intensidade. Mas quando o Espírito Santo está pleno em você, a sua fraqueza se torna força. E essa é a marca da minha intensidade.